Música 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 Olha o seu namorado, vem ali com a sua CB1000 Meu mesmo não, deixa ele vir aqui pra ele ver Música 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 Oi Oi Isso é uma bovilete? Não Gente, eu queria falar algo pra você Falar o que? Eu fico até sem jeito, sabe? Mas vou falar, olha Eu gosto muito de você Sério? Sério, muito mesmo Não tem aqueles bombom Que aparecem na sua casa Com aquelas cartas Sou eu que deixo lá Aham Ainda bem porque eu não como nenhum deles Mas, escuta Eu queria fazer um convite pra você Que convite? Você quer passar o VTD agora comigo? Ah, claro que eu quero Sério que você quer? Não, lógico que não Você acha que eu vou andar com você desse jeito, logo com você Mas por que? Ainda nessa moto? Nossa Pelo amor de Deus, eu tenho mais o que fazer, né? Até porque eu tenho reputação a zelar Com você eu não amo, se você quiser procure outra Lá irmãzinha, dá mais ele? Não, que eu não quero passar vergonha Por que não? Claro que não É bom que eu empurro os dois juntos Só se for você, porque... Não, mas ela pega o empurrão, ela pega a normal Pega? Faz ela pegar aí, faz ela pegar aí É... Você não quer porque eu sou pobre, né? E por outros motivos também Você enxerga, cara Me enxerga, cara Me enxerga pra você Você enxerga Tá bom, desculpa Eu tô empurrando, não pega não, rapaz Não pega Vai empurrando que é melhor É a gasolina que tá pouca Mas se... 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 Pensei que tão andando em cima de morrer Mas era Andando em cima de uma bomba wieder fico Agora não dá pra pegar, quer ver? Veio Geise Vou te falar uma coisa O mundo dá volta Sério? O mundo da volta. Por que você não adora mais ali? Eu não. Passar vergonha ou nada. Pelo menos você não precisa usar perfume. Perfume era o cheiro da gasolina. Ah. Nossa amiga, olha que carro. Que carro bonito. O que será que está fazendo aqui? Logo aqui. Um carro desse por aqui. Que estranho. Geisy. Que bom revê-la Geisy. Sim, sou eu mesmo. Eu não me lembro de você. Você não lembra de mim? Não. Sério? Acho que não. Sou eu menino, Dereck. Dereck? Como assim você está tão mudado, está bonito? Esse carrão é seu? Sim, sim. Olha, eu quero te agradecer sabia? Pelo que? Tu mesmo, quero te agradecer. Olha, você foi uma peça principal na minha vida. Sim. Sério? Sim. Você lembra? Dez anos atrás. Quando eu andava naquela motinha. Eu gostava muito de você. E a última vez que eu falei com você. Você me humilhou, zombou de mim. Seu irmão também. Lembra? Porque eu era pobre, né? Mas aquilo serviu de incentivo. Porque depois dali eu quis ser alguém. Eu comecei a estudar. Me formei. Hoje eu sou advogado. Sério? Isso. Então passei aqui só para desejar. É um feliz Natal. É um próximo ano novo. Muito obrigado. Tchau. Espera. Vamos dar uma volta. Naquele tempo eu não queria, mas... É porque eu não tinha cabeça. Eu não sabia o que eu queria da minha vida. Mas agora eu estou pronta para andar com você. Até queria, gente. Sério mesmo. Porém não tem um tempo. Porque agora mesmo. Estou para viajar novamente. Ao lado da minha magnífica. Esplêndida. Esposa. Vamos, amor. Embora. Você está casado? Sim. Inclusive. Está gestante. Ser papai. Que bom, né? Passar bem, viu? Foi bom. Ver você. Agora, amor. aufgejam cuidado doar. Tchau. Tchau, tchau. Nossa amiga, você teve a chance De ficar com ele Tive, mas eu desperdicei Eu não sabia que o mundo ia girar desse jeito Pois é, você vacilou feio Nossa